Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a nossa segunda parte do curso de peças prático profissionais para o cargo de delegado de polícia. Nesta oportunidade iremos trabalhar com vocês as medidas cautelares de natureza pessoal, notadamente a representação pela decretação de uma prisão temporária nos termos da lei 7.960 barra 89. Mas antes da gente adentrar efetivamente no conteúdo da prisão temporária, é importante a gente relembrar o que a gente trabalhou na nossa primeira parte do curso, na nossa primeira aula, onde vimos com vocês a essência das medidas cautelares, a essência das peças prático profissionais relacionadas ao cargo delegado de polícia. Não podemos ouvidar de, antes de formatar uma peça, primeiro fazer aquelas três indagações que trabalhamos com vocês. A fim de que? A fim de encontrar, de identificar a peça adequada àquele caso proposto, àquele caso concreto. Qual o crime que está sendo apurado? Nós vamos ver daqui a pouquinho que se o crime não estiver no rol taxativo previsto para a prisão temporária, por óbvio não vai caber essa medida cautelar. Então a primeira pergunta é, qual o crime investigado? Segunda pergunta que vocês já sabem, em que fase se encontra a investigação policial? Outra pergunta muito importante, até porque dependendo da fase da investigação policial, se está no início, se tem interesse para a investigação, se não tem mais interesse, apenas é para salvaguardar o futuro processo, é que você vai delimitar se vai ser uma temporária ou se vai ser uma preventiva. Mas professor, e se o crime estiver no rol da temporária, pode ser preventiva? Pode. Segura um pouquinho essa informação que vamos esmiuçar vários detalhes em torno da representação pela temporária e representação pela prisão preventiva. E a terceira pergunta, para fechar, é o que é que o delegado busca com a medida cautelar para o êxito das investigações? Uma vez identificada a peça prática profissional adequada, o que é que eu devo fazer, de acordo com o que a gente viu na primeira parte, na nossa primeira aula, eu devo formatá-la de maneira sistematizada e lógica. Eu vou começar dizendo ao juiz, excelentíssimo seu juiz, eu sou delegado de polícia, eu tenho legitimidade para representar por tal medida o juiz. Ok, legitimidade eu sei que você tem, mas esta medida, ela é cabível? Excelência, o cabimento da medida encontra-se no artigo tal da referida lei. Beleza, eu sei que você tem legitimidade, eu sei que a medida é cabível, mas esta medida, ela é necessária? Ela se revela essencial nesse caso concreto? Sim, excelência, estão presentes os requisitos cautelares, o Fumus Comis Delictus, ou seja, há indícios de autoria ou participação na prática daquele crime e o Perículo in Libertatis, que está relacionado aqui às medidas cautelares de natureza pessoal. Perículo imora, as medidas cautelares de natureza probatória, onde vamos trabalhar uma por uma. Então, aí eu fecho o meu pedido e represento efetivamente, pessoal. Então, sempre a gente vai nas nossas aulas agora, seguir aquela mesma sequência que analisamos na nossa primeira aula. Se você não viu, se você não se recorda, volta lá, assiste novamente para que a gente possa progredir com eficiência no nosso curso. Tranquilo? Então, sem delongas, primeiro ponto sobre a representação pela prisão temporária. Por óbvio, o que a gente está trabalhando aqui, ó, primeiro ponto eu vou tratar sobre o que? Legitimidade. Segundo ponto, cabimento. Terceiro ponto, professor, requisitos cautelares. Mas, evidentemente, cada peça prática profissional, ela tem algumas peculiaridades e a gente vai trabalhar essas peculiaridades em cada momento oportuno. Mas, a gente vai perceber ao longo do nosso curso que, se eu aprendi as técnicas que eu passei para vocês na primeira parte de aula, as peças prático profissionais, elas seguem a mesma lógica, com alguma diferença ou outra diferença. Se eu aprendi a lógica da formatação, eu vou saber formatar qualquer uma peça prática profissional. Então, prisão temporária, nós temos o que aqui, pessoal? Ó, primeiro ponto importante para a gente analisar é a legitimidade. Eu vou dizer ao juiz que eu tenho legitimidade para representar por esta medida. E onde é que eu encontro a legitimidade? Está aqui, pessoal, no artigo 2º da Lei 7.960, barra 89. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação, olha aqui, face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de cinco dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, a legitimidade do delegado está estampada efetivamente no artigo 2º da Lei 7.960, barra 89, que diz lá que será decretada pelo juiz mediante o quê? Representação da autoridade policial. Quando a lei fala autoridade policial, leia-se delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal. Progredindo aqui com vocês, nesta modalidade de medida, e no meu pedido, vai ter que essencialmente conter isso aqui, ó. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. A gente vai ver como isso é materializado no nosso pedido. Quando eu representar, aí ao final eu coloco após ouvir o Ministério Público. Professor, eu não coloquei essa informação. Como é que fica? Você vai perder ponto na sua prova. Então, é essencial que você represente e peça para que o juiz escute o Ministério Público, pessoal. Tranquilo? Então, seguindo aqui, voltando, nós temos aqui, ó, prazo. Qual seria o prazo dessa medida cautelar? Qual seria o prazo adequado? Olha só. 5 dias mais 5 dias e 30 dias mais 30 dias. Isso é bem importante porque a regra estipulada pela lei é 5 mais 5. Já, se o crime for hediondo ou equiparado, o crime hediondo ou equiparado, no seu pedido deverá constar o prazo de 30 dias, que pode ser prorrogável por mais 30 dias. Então, a própria lei de prisão temporária traz o prazo que a gente viu, 5 mais 5. E a lei de crimes hediondos, que é a 8072 barra 90, traz o prazo de 30 dias prorrogável por mais 30 dias. Professor, no meu pedido, eu já tenho que colocar 30 dias com possível prorrogação? Não. A prorrogação do prazo de prisão temporária é exatamente uma outra representação. Então, se você fez a representação inicial, o juiz decretou a prisão temporária do agente, vamos supor que seja um crime hediondo ou equiparado, pelo prazo de 30 dias, quando estiver já finalizando esse prazo, você vai representar novamente pela renovação ou também chamado prorrogação do prazo por mais 30 dias. Assim, o investigado ou o indiciado poderá ficar, no máximo, 60 dias preso temporariamente. Por que eu falei o investigado ou o indiciado? Muito cuidado com a técnica. Se na prova que vocês forem enfrentar tiver a informação clara que o indivíduo foi indiciado, o termo que você utiliza na sua peça é indiciado. Se disser que é um mero investigado, você vai utilizar o termo técnico investigado. Não podemos esquecer desses detalhes importantes que vai ali trazer uns pontos a mais pra você. Tranquilo? E aí Legenda por Sônia Ruberti